Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e não, no vídeo de hoje eu não me aproveitei para usar o dia das crianças como pretexto para comprar Barbies e fazer roupinhas e brincar com elas, não. Não, imagina se eu fiz isso, sou uma pessoa muito adulta, muito séria. Eu estou apenas guardando para minhas futuras filhas. Bom gente, o vídeo de hoje é sim dedicado às crianças, às muitas menininhas lindas que eu sei que acompanham aqui o canal. Ou então a você que sente saudade dessa época, assim como eu, e pode usar as ideias para dar uma brincadinha de Barbie e depois presentear alguma criança. Ou ficar para você. Engraçado foi quando eu saí para comprar essas Barbies, né? Eu podia ter pedido emprestado, mas eu quis comprar, gente, essa coleção nova da Barbie, com vários tipos de Barbie, várias etnias, vários tamanhos. Tem gordinha, tem magrinha, tá demais. Eu estou enlouquecida, quero todas. Aí quando eu saí para comprar essas Barbies que vocês vão ver no vídeo, as vendedoras perguntavam assim, imagina a cena, ó. Obrigada pela compra, senhora. Posso embrulhar para o presente? Não, não, preciso mandar uma para mim mesma. Ah, tá. Como esse vídeo no tema Barbie acabou ficando mais voltado para meninas, né? Mas ano passado eu também fiz um especial dia das crianças, nesse link aqui, ó. Eu ensinei a fazer uma receitinha muito fofa que os meninos podem gostar também. Ah, e se você já gostou das ideias e se quer ver mais coisinhas fofas assim para criança aqui no canal, deixa o botão de gostei bem azulzinho, clica nele para não esquecer depois, tá bom? Agora vem comigo e bora brincar de Barbie. Para fazer o colando a nossa bailarina, você vai precisar de uma bexiga. É, isso mesmo. É só cortar esse anelzinho de cima, depois dobrar ela ao meio e cortar os furos das pernas dessa forma. E se ela tiver afim de tomar um banho de piscina, né? Sei lá. Ele também serve como um maiô. E para o tutu, você vai precisar de um pedaço de tule. Corte várias tirinhas, vá pegando de duas em duas, dobre ao meio e prenda em uma fita dessa forma. Vá prendendo as outras bem juntinhas entre si para não ficar nenhum espacinho sem. E essa ideia não serve só para Barbie, não. Se você estiver precisando de uma saia assim, você já sabe como fazer. E balarina sem sapatilha não dá, né? Vamos fazer a nossa usando cola quente. Primeiro, embale o pezinho da Barbie com plástico filme. Depois, comece desenhando com a cola, a sola e depois as laterais e a frente, unindo bem todas as partes. Depois de seco, tire do pezinho dela e corte todos os excessos. Pinte da cor que quiser com esmalte de unhas e cole as fitinhas da sapatilha. Pinte da cor que quiser com a cola e corte todos os excessos. Agora vamos fazer dois looks usando meias de bebê, dessas bem pequenininhas. Em uma delas, corte a parte de baixo, decore com rendinhas e cole dois pedacinhos de fita lá em cima. E para o sobretudo, você vai precisar de um quadradinho de tecido no tamanho que você vai querer na sua Barbie. Coloque ela em cima para marcar onde vão ser os furos dos braços e recorte. Aí eu dobrei o tecido ao meio e dei uma arredondada nele. Colei fitinha de pompom por toda a volta e tá pronto. Eu estou simplesmente apaixonada por essa Barbie, gente. Vocês não têm ideia de como eu rodei de loja em loja até achar. Mas ficou muito mais linda com essa roupinha nova, né? Mas peraí que tá faltando sapatinho. Eu fiz o mesmo processo da sapatilha, mas cobri todo o pé até o tornozelo para fazer uma botinha. Depois cortei nesse formato mais country e pintei. Já imaginou quantos sapatinhos você pode fazer com essa dica, gente? Queria eu ter assistido esse vídeo há 15 anos atrás. Minhas Barbies seriam bem mais felizes. E agora sim, look completo. Essa princesa tá merecendo uma clicadinha em gostei, não tá? E no outro pezinho de meia, eu marquei os cortes de uma camiseta em cima e de uma saia embaixo. E no outro pezinho de meia, eu marquei os cortes de uma camiseta em cima e de uma saia embaixo. Na saia, colei uma fita na parte cortada, deixando um espacinho sem colar lá atrás para poder amarrar. E para o próximo look, você vai precisar de um quadradinho de tecido. Esse meu tava medindo 30 por 30 centímetros e de preferência do tipo viscolaicra, como esse que não desfia quando corta. E aí você vai dobrar ele ao meio 4 vezes, sempre no mesmo sentido. E essa partezinha que fica sobrando embaixo, você vai dar uma arredondada nela e cortar. E pronto, um círculo perfeito. Agora dobre ao meio somente 2 vezes e meça na Barbie a largura que o furo do pescoço tem que ter. Meça também o comprimento do furo do braço. E você vai marcar essas medidas em cima da dobra do tecido. O do pescoço, você vai marcar a metade, porque quando desdobrar, vai ficar no tamanho que você mediu. Na minha Barbie, eu tinha medido 3 centímetros e no tecido eu tô marcando 1,5, que quando abrir vai ficar com 3. Deixe um espacinho e marque também o furo do braço. Para dar um charme a mais, colhe uma fitinha de pompom na barra. Amarre uma fitinha na cintura e tá pronto. Lindo, né? Gostei tanto que fiz um pra mim. Exatamente da mesma forma, só que em tamanho real. O único cuidado que você tem que tomar é na hora de marcar o furo do braço. Porque como esse tecido estica, a tendência é que o furo alargue. Então marca sempre um pouquinho menor. Gostei tanto que você tem que tomar é na hora de marcar o furo do braço. Amigas! Ai, tô morta. Dancei muito hoje. É, mas não precisa ser que sou prazer volumoso na minha cara, né? Ai, desculpa, amiga. Pronto, sentei. Menina, eu tava falando aqui com a Chloe que o Ken veio falar comigo ontem e eu fiquei tão nervosa que eu comecei a rir que nem doida na cara dele. Ai, que mico. Sério, amiga. Ai, ele é tão gatinho. Ai, ele é um gatinho mesmo. Ai, meu Deus. Um gatão. Ai, não é pra tanto, né, amiga? Não, é sério. Um gatão. Ninguém se mexe, ninguém se mexe. Calma, calma que ele vai embora. Tem que ter calma. Aqui tem um gatão. Como ele é um gatinho? E que tal uma roupinha de Barbie comestível? Pra essa ideia você vai precisar assar mais ou menos 4 bolos em uma forma pequena. Em 3 deles você vai cortar toda essa parte que fica arredondada em cima e fazer um furinho no centro. Faça o recheio e vai enfileirando todos eles. E o último você vai colocar assim mesmo, como você tirou do forno. Todos eles tem que estar batendo na cintura da Barbie. Embale as perninhas dela com plástico filme pra não sujar e coloque lá dentro. E então você vai arredondar todos os cantos do bolo até ele ficar parecendo uma saia de um vestido. Faça uma cobertura. Isso aí era pra ser um merengue, né? Mas como eu errei o ponto, virou uma clara em neve. E essa cobertura vai servir de cola pros marshmallows. Cortei todas as pontinhas deles e cobri todo o bolo. Se você não quiser usar marshmallow, pode fazer desenhos usando glacê e bico de confeiteiro. Ai gente, eu posso morrer de amores por esse bolo. Não posso. Essa com certeza foi a minha ideia favorita. Que se eu fosse criança eu ia querer um bolo desse no meu aniversário. Eu ia perturbar a minha mãe e a minha avó pra fazer um bolo desse no meu aniversário. E a sua? Quero saber qual foi a sua ideia favorita. Me conta aqui nos comentários. Me deixa suas sugestões também pros próximos vídeos. E eu quero ver todo mundo brincando de Barbie, hein? Se vocês fizerem alguma das ideias, marca lá no Instagram com a hashtag Estafana Ensinou, que eu quero ver e curtir tudo. Se gostou, clica em gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve porque a gente está simplesmente chegando a um milhão de inscritos. E agora um recadinho pra você que é criança. Seja criança. Não sinta vergonha de dizer que brinca de boneca enquanto sua amiga está preocupada em dar o primeiro beijo, dançando músicas com letras obscenas. Isso é o mundo tentando inverter os valores e fazendo as crianças crescerem cada vez mais rápido. Brinque de boneca e nas suas historinhas fantasie um mundo sem maldade, sem coisas ruins. Problemas sempre vão ter, até nas brincadeiras. Mas se enxergue como alguém que pode deixar o mundo um pouquinho melhor do que você encontrou. E faça de tudo pra tornar essa brincadeira realidade. Beijo, chupas, pra vocês. Feliz Dia das Crianças. Até o próximo vídeo.